A polícia procura agora três, três pessoas e a família, claro, está angustiada por respostas. Reportagem na tela. A dúvida é, cadê? Cadê a Cláudia? Cadê a Bia? Cadê o Tiago? O questionamento é de uma familiar dos desaparecidos que preferiu não ser identificada. As perguntas feitas por ela ainda não têm respostas. São peças que faltam para desvendar o mistério que há por trás do caso Elisamar da Silva. Cláudia Marques, Ana Beatriz e Tiago Belchior seguem sem dar notícias. Eles eram muito carinhosos com todos, com as esposas, com as crianças. Muito cuidadosos, muito atenciosos, brincalhão com as crianças, tanto as deles como as de outras pessoas que estivessem por perto brincando com os filhos deles, sabe? A mulher ainda tenta entender o que pode ter motivado toda essa tragédia. E saber que os que foram, que a gente já tem certeza pela polícia que foi, sofreu demais. É um sentimento que o tempo agora que vai apagar. Triste, muito triste pensar. Do que essas pessoas que se dizem ser humanos são capazes. O pai da Cláudia e avô da Ana Beatriz compartilha do mesmo sentimento de angústia. Em entrevista exclusiva ao apresentador Henrique Chaves, por telefone, ele deu detalhes sobre o último contato que teve com a filha. Estão fazendo oito dias. Eu tinha ido à delegacia, o que próximo à minha residência, para denunciar o desaparecimento dela e da minha neta. Foi a última vez. Quando eu estava prestes a sair da delegacia, o meu celular tocou. Não foi a minha surpresa, era ela. Aí, ela disse umas três ou quatro palavras, assim mais ou menos. Oi, pai, não se preocupe. Está tudo bem. Está tudo sob controle. Vai dar tudo certo. Depois, eu falo contigo. E desligou. Eu imaginei, ela estava sendo pressionada por alguém, que estava junto dela, para ela não falar nada além disso. Ontem, eu acordei com uma sensação assim, desse tipo. Eu digo, meu Deus. Eu estou com a impressão de que a minha filha não está viva. Minha filha e minha neta. Mas, de ontem para hoje, hoje, eu não sei. Ela nasceu dentro de mim, essa esperança. Cinco dos dez desaparecidos já tiveram as mortes confirmadas. Agora, a polícia precisa identificar os outros dois corpos e chegar até as três pessoas que ainda não foram encontradas. As últimas buscas feitas pelos bombeiros foi em uma região de mata perto do local usado como cativeiro para esconder as vítimas. Mas, nada foi encontrado. Por volta das 15 horas, desta sexta-feira, dia 20 de janeiro, fomos acionados em apoio à Polícia Civil do Distrito Federal para realizar nova busca, a procura de possíveis corpos no local do cativeiro, onde já foi encontrado um corpo do sexo masculino na tarde da quarta-feira. Nossas equipes eram compostas por cinco bombeiros, dois cães de resgate em duas viaturas. Após duas horas e meia de buscas dentro desse lote e nas áreas adjacentes a esse terreno, não houve indício de que haveria novos corpos no local. E assim foi dado o encerramento das buscas pelas nossas equipes. E aí eu te pergunto, que mundo é esse que a gente está vivendo? Esses vermes, eu não chamo esses caras aí, pelo menos Gideon, Horácio, eu não chamo de gente, para mim isso não é gente, me desculpe quem achar que é, eu acho que não é isso, para mim não é gente, isso para mim é escora, isso para mim é o resto do resto da porcaria. Esses caras mataram pessoas, homens ali, mataram mulheres, mataram jovens e o pior, mataram crianças, crianças de sete anos, de seis anos. E aí eu te falo o pior ainda de tudo isso, tudo isso por quê? Por causa de dinheiro, por isso que eu não chamo isso de gente, que é isso para mim, não é gente? Isso é verme do verme do verme. Vamos continuar acompanhando essa história, claro que chocou a todo o Brasil.